Que triste, a gente, claro que sabia que Rita Lee estava vivendo essa luta contra o câncer, só que eu não queria dar essa notícia, Zeca, é muito duro falar da morte de Rita Lee. Ninguém queria, ninguém queria, na verdade, a primeira coisa que vem à cabeça, obviamente, é uma frase da Rita, Oh, Ramel, porra, né, a gente, é, eu cresci com a Rita mesmo, eu não, é minha geração, é fute-frute, eu não fui tanto mutantes, fui correr atrás depois, é claro, seminal, para entender tudo o que veio depois, mas, a princípio, Rita, me chamou essa ovelha negra, é lindo esse texto que você leu, Fabíola, super bonito, e é a cara da Rita, não tem como não ser, e a gente, depois, cruzou a carreira nossa, minha de jornalista e a dela, já era incrivelmente famosa na MTV, no começo dos anos 90, já tinha entrevistado algumas vezes para a Folha também, mas, dali adiante, era uma parceria de admiração, claro que a minha é infinitamente maior por ela, pela transgressão, pelo talento, pela capacidade de ser essa pessoa que escreveu, esse alto obituário, que é incrível, até na morte, né, Rita? Orra, meu, que texto inacreditável. Agora, a gente tem feito muitos obituários de sentimentos, é um atrás do outro, infelizmente, a pandemia trouxe essa sequência, e, além do quê, para os jornalistas da minha geração, a gente tem o privilégio duvidoso de poder homenagear as pessoas que estão indo embora, vários artistas da nossa geração, a gente tem se despedido nos últimos cinco anos, ou talvez um pouco mais, se a gente pensar, enfim, em artistas internacionais, mas o que pega mais com a Rita é justamente a proximidade, e eu não digo a proximidade da gente ser entrevistado, entrevistador, e, obviamente, a intimidade que se cria numa situação de entrevista, sempre todas geniais, claro, é o mérito dela e de Roberto, sem dúvida, mas a intimidade fala assim, eu sei o que ela está falando, e ela está falando comigo. Ela mexeu com a minha geração, ela mexeu com um monte de gente, de jogar a nossa perfume, a pedir a chave do carro emprestado, e a cantar, a celebrar Miss Brasil 2000, todas as músicas da Rita passam em carrocel na minha cabeça agora, todas, absolutamente, e não tem como, mas, sobretudo, a primeira imagem que me veio, a gente, recentemente, quando fala de uma pessoa que partiu, dez anos é recente, mas um pouco menos de dez anos, a gente, na casa dela, discutindo projetos, ideias, com a Mariana Chimenez, que também eu tenho certeza que está tão triste quanto todo mundo, a minha adora, da Mariana, de maior do que de ninguém, nem um fã, a gente, na casa dela, lá em Cotia, e ela contando como ela fez a Mãe Natureza, eu nunca vou esquecer isso, quando a Rita, ela tinha acabado de ser expulsa dos mutantes, como ela contou na época, é claro que essa história tem milhares de versões, e ela, assustadíssima, pega um fusca e vai para uma fazenda no interior, uma casa no interior, da família dela, tia, não me lembro, talvez até do pai e da mãe, preciso lembrar, eu tenho isso escrito, mas agora estou, obviamente, citando de cabeça, e ela se tranca no porão da casa, tinha uma janela, eu lembrava que tinha uma janela que entrava luz no alto, assim, e ela ficou seis semanas lá e saiu com uma música chamada Mãe Natureza, esse renascimento da Rita, para mim, foi uma epifania, eu falei, olha, é possível você se reinventar, você tinha o futuro nas mãos com uma banda chamada Mutantes, e aí esse futuro tinha roubado ou tinha cancelado, para usar uma palavra muito contemporânea, sabe o que você faz? Você reinventa. E ela se reinventou mil vezes, mil ritmos, mil provocações, mil inspirações, Rita, obrigada é pouquíssimo, não cabe, eu queria ter o dom das suas letras, o talento das suas músicas, o carisma dessa mulher no palco, todo mundo conhece, e a gentileza dessa entrevistada que tantas vezes me chamou de Zequinha. Então, de fato, de tantos obituários, aqui mesmo, no UOL, no canal UOL, em Splash, a gente fala tanto, eu nunca, nunca, nunca me senti tão, eu peço até desculpas, eu nunca me senti tão, tão mexido com isso, e eu tenho certeza, casão, que está batendo forte aí também. E aí Obrigado.